Marquinhos Lima Marquinhos Lima Quem não dança já sabe né Sabe né Vem com papo de amor que ela gosta de putaria Noite teu passeio louco que ela fica danadinha Ontario é quem tenta entrar na mente dessa mina Depois da meia noite Patricia vira bandida Depois da meia noite Patricia Eu sei do que tu quer Eu sei do que tu gosta Eu sei do que tu quer Eu sei do que tu gosta Então toma 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 Tom E aí Paulinho, esse sim faz a festa Não vem com papo de amor que ela gosta de putaria De teu passeio louco que ela fica danadinha Antaro é quem tenta entrar na mente dessa mina Depois da meia noite Patrícia vira bandida Depois da meia noite Patrícia Eu sei do que tu quer Eu sei do que tu gosta Eu sei do que tu quer Eu sei do que tu goste Então toma 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 surra de piroca Então toma, toma surra de piroca DJ Paulinho, esse sim faz a festa